Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia! Hoje é a quinta-feira, dia 20 de abril. Hoje nós temos a quinta-feira eucarística aqui na Basíquia Nossa Senhora da Saúde. O Santinho está exposto o dia todo. Você que anda aqui de Poços de Caldas e está visitando Poços, faça aqui na Basílica e venha rezar com o Senhor. O Senhor te espera. Oremos. Deus de bondade e misericórdia, nós se louvamos e te bendizemos. Dizemos o seu nome, Senhor. Queremos te louvar e te exaltar eternamente. Porque o Senhor nos lembrou da permanência das trevas, salvou-nos da mão da morte. O Senhor nos libertou de todos os brilhões da escravidão. O Senhor tirou-nos da formália ardente, arrancou-nos do meio das chamas. Glorificai ao Senhor, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Homens piedosos, vem dizer o Senhor. Deus dos deuses, honraio e glorificai-o, porque eterna é a sua misericórdia. meu querido irmão, minha querida irmã, você que está agora rezando comigo, você que está se aproximando do coração misericordioso do Senhor, eu convido você, meu querido, minha querida, que você possa hoje, nesta quinta periocalística, ir em frente ao Senhor Jesus. que sabe hoje você está desanimado por causa da briga que você teve na sua casa, na sua família, eu não sei. De repente, a família está deslinda, com alguma dificuldade financeira, pessoal, louva o Senhor, como Daniel louvou o Senhor na tempestade, porque Deus é bom e Ele é bom o tempo todo. E eterna é a sua misericórdia. Amém? Vamos ver o Senhor. Irmão e minha irmã, do Evangelho, nós vamos ouvir o capítulo 3, de São João, versículos de 31 a 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, Glória a vós, Senhor. O Evangelho diz assim, Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medita. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não terá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra. Meus queridos, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós encontramos outra reflexão muito séria a respeito da autoridade e da missão de Jesus. Jesus tinha autoridade naquilo que falava, naquilo que vivia. E, ao mesmo tempo, a missão de Jesus sempre foi levar o amor e levar a cura, a libertação a todos aqueles que mais necessitavam. Por isso, o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. e entregou tudo, tudo em Suas mãos. E assim, também, hoje, Ele entrega em nossas mãos a semente da paz, para que possamos plantá-la. Ele entrega em nossas mãos as ferramentas certas, através da fé, para que nós possamos ser instrumento dEle no trabalho, na família, na sociedade. Ou seja, a missão de Jesus qualquer é anunciar o reino de Deus e que nós possamos também restaurar o reino de Deus aonde quer que nós estejamos. Quem acredita em Jesus possui a vida eterna. A missão de Jesus é anunciar a missão. Aquele, porém, que rejeita o filho não era a vida. Assim, quem crer em Jesus recebe a vida eterna. Pois Deus, na vida a todos, ou seja, pela fé em Jesus, Ele quer o caminho, a verdade e a vida, nós vamos chegar até o céu. Mas quem rejeita Jesus nos cunha em si mesmo. Colocando-se fora da vida. Você quer ter vida e vida em abundância? Acorda Jesus em seu coração todos os dias. Tenha uma vida de oração, paz, amizade, comungue. Amém? Vamos louvar o Senhor. Deus de bondade, nós te pedimos que o seu amor esteja presente nesta casa, neste coração, neste dia. Que este dia seja um dia de luz, de bênçãos, de paz na vida deste irmão. Irmão, minha irmã, o Senhor quer te levantar neste dia. Olhe para o Senhor. Olhe aquilo que está ao seu redor, o seu café da manhã, a sua refeição, a casa que você tem, o seu trabalho. Olhe o movimento de Deus, você está com saúde, você pode andar, caminhar. Olhe para o céu, com a tempo da natureza hoje. Por isso, meu Deus, eu te amo, te agradeço por este irmão, esta irmã que reza comigo. O Senhor passa na araíne, ou a ela, paz e saúde. O Senhor te abençoe e te ilumine, que ele esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te sante a pecar. E a sua frente para te guiar, e dê essa abenção de Deus, que o amorou sobre a sua vida, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um ótimo dia. E compartilhe esta oração com seus amigos e familiares. Assim seja. Amém. 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 Amém.